E aí André, oxi! Pá direita! Seu braço direito é pra onde? Ó a trave aí, viu? Vai pra esquerda, agora. Pra esquerda. Seu braço esquerdo é pra onde? Para acelerar a moto, Tiandra. Aí é pra direita, hein? Todo pra esquerda. Não acelera a moto, não. Pra esquerda. E isso. Olha pra frente, viu?